Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inês, muito bem-vindo a mais um episódio de guerra E hoje o nosso foco é um só, moleque, um só, poucas, tá ligado? Poucas Virar o protagonista dessa bagaça, então vocês vão entender, vamos logo no vídeo Salve! E aí galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inês Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de guerra E é o seguinte, caras, no episódio de hoje basicamente o que iremos fazer Bom, focar naquele protagonista, como eu falei pra vocês há muito tempo já Eu tava até vendo aqui pra fazer o One For All Eu tava vendo tudo que precisava e tal, pra eu já ficar, né, por dentro da situação Pra saber o que eu poderia fazer E, bom, basicamente Mega Essência, que eu peguei bastante E eu preciso agora das Gudo, falar a verdade, eu não preciso das Gudo, não, pera aí Eu não preciso das Gudo Dama não, não agora, eu peguei de otário É, eu peguei de otário, pois é, eu peguei de trouxão Bom, deixa eu aguardar Ah não, preciso dela sim, pô É, eu vou precisar dela sim, sabe o que eu vou precisar dela? Porque eu tenho, eu vou ter que fazer depois um Barion Eu vou precisar dela sim, pô, agora é o que eu parei pra pensar Eu vou precisar dela sim, porque eu vou precisar de dois, eu vou precisar do MK, tá ligado? E depois eu vou precisar das Gudo Dama, demorou, pra fazer ele Rikudo Porque, bom, o modo, o outro modo, que é o, 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 o prota, o prota, o prota não sei mais foda Tá ligado? Esse aqui Ele precisa do Barion, mano E o Barion, ele precisa do Barion, o Demônio de Magia e o Kaneki Agora, o protagonista mais simples, ele precisa do Demônio de Magia, o One For All e o Kaneki, tá ligado? E o MK2 Só que, bom, o MK2 já tá aqui, o Rikudo tá aqui, pá Sobrou duas Gudo Dama, mano Oh, deveria ter farmado outra coisa mais útil Bom, Mega... Mega Sense não, Mega Chakra Vou precisar depois de mais alguns pra fazer o Barion, justamente pra isso E, bom, eu peguei alguns dinheiros e eu tenho um vendedor aqui guardado pra mim Eu deixei ele dentro de uma caixa, cadê ele? Não liberei ele não, galera, tá dentro de uma caixa aqui preso Ele, tá, ele não saiu, ele não saiu, né, não saiu Então ele foi, ele se escondeu em algum canto, ele tá, não quer trocar nada comigo, velho O objetivo agora do vendedor é pegar o One For All Se eu pegar o One For All, ah, esse tá aqui Sabia que te prender fazer esse aqui, valeu Ê, não corre não, foi treta de conseguir essa velha acumulada, viu, amigão Não mete dessa não, velho Nossa, é cinco, é cinco, mano É cinco lá que um sonho, basicamente, né É tipo isso Ô, Vertru, né, real Calma aí, deixa eu pegar o... Como eu vou pegar já o próximo level? Deixa eu já aproveitar aqui, abrir esse baú Guardar uns bagulho aqui dentro, que eu já vou pegar o próximo level Não sei o que o próximo level vai dar Então vamos lá Cara Deu nada Ah, então não vou mais me preocupar com item cheio, com invi cheio não, mano Level não tá dando nada, deixa eu ver os drop down lag aqui Tá, beleza O que eu quero é o do... Ele nem aparece aqui Mas aparece o caderno do Asta Mas ele nem aparece aqui, mano O olho do Godwin é místico O bagulho do... O bagulho do Midora nem aparece aqui, mano Como que eu consigo no Foral? Mano, eu tenho certeza que ele é de drop, velho Eu não tenho um pingo de dúvida Ele é de drop sim, mano Porque ele não existe craft, mano Ele é de drop sim Ele é de drop, mano Agora a questão é É, eu vou tentar, mano São cinco Alguma coisa tem que vir de bom, mano Na moral Quem tá aqui? Ah, não, tá aqui não Tá do meu lado só É o Drunk Mentira Beleza Eu consegui um Death Note Eu peguei um Death Note, moleque Tá, deixa eu aproveitar já Pra guardar os Death Note Pra ele não ficar aqui Não tenho risco de eu dropar ele E impô Foi tudo? Nossa, ganhei... Bele virtual Mano, meus drops foi bom Um não veio nada Outro veio o Grimoro Outro veio o bagulho Bom, o... Bom, eu acho que os que veio nada Era pra vir alguma coisa muito rara Eu não peguei nada E um veio o Death Note Ó, eu perdi no caso Uma Luck Block só Não é difícil pegar os bagulhos Na Luck Block aqui não, mano É bem... É bem, bem fácil até Agora a questão é Evoluir o Anforal Porque eu quero fazer o Prota O Prota Ele é com o Demônio E o Anforal 100% Beleza, vambora, né? É o Anforal 100% E o Demônio do Asta Bom, Anforal 50% 75% 100% Beleza E agora precisa do Modo do Asta Demônio Que isso aqui é Mega Mana E todo mundo sabe Que eu tenho Mega Mana Tipo a rodo, velho Porque eu tenho aqui Uma Shooker Cheia de Mega Mana Da antiga Adon Essa aqui de compensação Aqui não dá nada por rank A outra dá Modo Demônio de Magia Agora, velho É só juntar Um com um e fazer Calma aí Pega pra cá Agora é só juntar Um pouquinho com um pouquinho E fazer Vai limpar ali Limpou, beleza Agora eu posso pegar Meus negócios do chão GG, mano Tá Pô O PPP tava dando Tem que fazer isso muito rápido Calma, 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 calma Modo Prota Prota, 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 Prota Prota, Prota, Prota Prota, Prota, Prota Cagunha não Cagunha não, cara Tá, deixa eu guardar Os bagulhos aqui Tá ligado? Já vou guardar Os bang aqui já Poxa, mano Ficou faltando a merda Da Cagunha, velho E a Cagunha 3, mano É a mais bosta De todas É a mais idiota De todas Pra você pegar Cara, eu tenho que arrancar Alguma coisa daqui, velho Eu vou arrancar as espadas Não posso andar com recurso aqui, não, mano Vou arrancar as espadas A espada Ninguém liga pra espada, moleque Eu que não quero perder Eu não quero perder nada Da minha vida, mano Se eu perder uma vida aqui E perder os bagulhos Eu vou ficar muito puto Na moral E também se eu perder Oh, verdade Eu tenho esse outro baú aqui, né Esse outro baú tem o quê? Drop da Lucky Block Cara, é estranho Que no Drop da Lucky Block Não aparece nada que dropa Eu acho que é porque Como alterou a Adam Deve ter alguns bagulhos bugados Mas no Drop da Lucky Block Não tem nada Não tá tipo Nada que dropa Tá ligado? Nada, nada que dropa Bom, agora eu tenho que focar Em matar Kaneki Matando Kaneki Eu já Nossa, já anoiteceu Já ficou de dia Matando Kaneki Eu já consigo fazer alguma coisa já Tem que matar muito Kaneki Agora, isso é a questão Muito, muito Kaneki mesmo Que aí eu faço o modo protagonista Tá ligado? Aí eu viro o protagonista True Eu viro o protagonista pra caramba Nossa Kan dos memes Kan dos memes Matou o cratão Vai morrer em um tapão Eu sei que doeu, hein? Já saiu correndo já Tô ligado que doeu, hein, Kanzão? Comer o cap Kan dos memes Kan dos memes Tá guardando os itens? Tá tentando Fala aí Ufa Ufa Ainda bem que não me dá dano nenhum Ah Ele tá com a espadana do Do Yuno, velho Essa espada é roubada Roubada demais Se eu pegar ela Moleque Eu vou Eu fico, tipo, pré-histórico de força, mano Nossa Morreu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cadê a espada? Ele escondeu ela? Ele escondeu? Ah Calma, mas ele tava com um full dive aqui, hein Talvez Talvez Só talvez Talvez Nada Toda certeza Dá pra combar os dois Meu Deus Ah, é mó bosta Eu pensei que era foda Eu lembrava que a espada era muito foda, moleque Ô, mó bosta, mano Pô, que merda Lixão, velho Toma essa espada aí pra você aí Já tô de full dive já mesmo Eu vou atrás de achar meus canequiços sim Cadê os cornos? Caraca, mas o que tem de mal aqui também não tem Ó, o Blue Tchau, Blue Oi, Blue Tchau, Blue Bluezinho aqui Vai rodar, galera? Vai além Vai além, que eu preciso Rodou, claro Óbvio que vai Eu preciso É pro Royale? Ah, que lixo Ah, não, pera Precisa, 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 precisa sim Eu vou falar, pô, que lixo Blue Royale, moleque Que grande merda Agora é só procurar Grátis foi morto por Crazy Agora é só procurar Nossa, já ganhei cap já GG Nossa, muito GG Já ganhei cap já, moleque Agora é só procurar canequi O que que é isso aqui? Rosé 3? Isso aqui é um rosé 3, né? E come cap Dá-lhe cap Dá-lhe cap Eita, o clique desse moço E dá-lhe cap E dá-lhe cap Fala pros pais E vai, vamos de cap, né? Vamos de cap Eu não quero comer cap nenhuma, não Ufa, quebrou a minha armadura Quebrou? Quebrou a bota Mas eu boto outra Cara, de bizento me batendo, moleque Isso não tem nada melhor, não, mano Me dá-lhe calça agora Isso não tem nada melhor, não, mano Tô me batendo de bizento, não, moleque Mano, ele tá aqui é feito de cap, velho Tô conseguindo acertar nada Que moleque corno, mano Cara, o cara tá... Toma Nossa, quando pegou também Quando pegou foi pra matar Caraca, quando pegou também Foi pra acabar com tudo Ah, o... Caguni Ah! Ah, mano Ah, velho Que merda, mano Que droga, moleque O cara já tinha... Poxa O cara tinha as Caguni tudo, mano Eu poderia pegar a merda Caguni, moleque Pô, esse modo aqui combado Esses dois combados Dá uma resistência muito alta Eu não tomei nada de dano dele, velho Tipo, devo ter tomado Porque quebrou a armadura Claro, com certeza eu tomei Então, tipo, tive que jogar Com um pouco de cautela, claro Mas, mano, tomou muito pouco Perto do que eu pensei que tomaria, velho Eu pensei que eu ia tomar O risco de morte Mas não tomei risco nenhum, velho Calma aí Ô, se eu quiser fazer a do Kaneki Deixa eu ver aqui Caguni 3 Tá, vou precisar das... Das carnes... Das carnes em conjunto Tem que achar onde esse corno aí Farmou os bagulhos do... Onde ele farmou o Kaneki, velho Eu tenho que achar Kaneki Eu tenho que achar muito Kaneki Cara, se eu tivesse pego Eu já teria pelo menos O Crazy me mandou Se eu tava precisando de alguma coisa Se liga Deu até dó do coitado Calma aí Mostra já, galera Deixa eu só converter os bagulhos aqui Deu até dó do bichinho O meu Deus tava precisando de alguma coisa Ele falou, tipo, ah Tá precisando de algo? Faz aqui, ó Quero negociar contigo Uma paz até a final E eu te ajudei algo Ah, tá Vai nessa Vou querer paz, sim No meio de uma guerra Você acha que eu vou querer paz? A última coisa que eu quero aqui na minha vida Vai ser paz, moleque Nesse guerra aqui Quero combar vocês na porrada Qualquer um que vier na minha frente Cara, se moscar Eu já fiz ela três, tá? Nossa, se moscar Não, eu não fiz ainda não Mas tô bem próximo Confesso Ah, verdade Preciso do olho, velho Como é que faz o meio gol? Ah, tá Poxa Com o órgão Que eu tô jogando fora toda hora Só isso, só O órgão e duas carnes dessa aqui Aí vira meio gol Agora eu preciso das carnes normal Aí vira meio gol Entendi É justo que eu tô jogando fora O tempo inteiro Você usa pra fazer meio gol Massa Oh, aqui tem gol pra caramba, velho Gol tava extinto Que eu tava matando um monte Faz meio gol GG Agora vamos ter que fazer Os bagulhos aí, velho As cagunhas aí Já tira esse coração Quantas? Mano, eu não quero fazer troca com você, velho Dava mal não, mano Mas eu não quero fazer troca com você, tá ligado? Pode ser brother e tudo mais Muito amigo Mas eu não quero fazer troca com você, não Ahn Bom Esse aqui eu posso jogar fora Essa velha eu vou logo usar Porque eu tô com ela moscando aqui Tenho vários packs aqui Mano, mas você quer Ele quer, tipo Ele quer paz até a final, velho Eu não quero paz até a final, não, mano Eu não posso Eu dei paz pro Krims Por um episódio Ele sumiu hoje Não posso promover a paz Já era dois feitos Ah, agora é só fazer a três Três, a três, a três, a três Só vou usar das carnes acumuladas Tenho carne craftável normal, tá? Preciso acumular elas Se ele aceitar, demorou Se ele não aceitar, também demorou mesmo assim, tá ligado? Tem mais por aqui? Tem Caiu bem aqui, ó Acho que eu pedi de menos Eu tenho Deve estar com recurso pra caramba Bom, eu quero as quatro Bom, se ele me der as quatro carnes acumuladas Eu já consigo fazer no modo Molez, vai valer muito a pena pra mim Carne Já foi duas Cadê então? Quero elas agora Pra fazer ela três Só precisa de mais duas Mais duas é igual matar um monte de canequi, né? Tô pegando Ué, onde ele tá pegando? Cara, se eu conseguir achar canequi Igual esse cara, eu acho, velho Eu tava muito feito, na moral Muito, muito, muito feito Ele acha muito canequi, velho Eu não achei isso de canequi, não, velho Eu achei ali de canequi Onde que ele tá achando canequi, mano? Mano, será que nasceu mais no canto do mapa? Ou será que o mal tá dropando car? Tá dropando car, gente, deixa eu ver Não, o mal ele dropa só os bagulho básico É, eu até pensei que tinha mudado o drop, velho Porque como que esses caras acham tão fácil Os bagulho que eu demoro, tipo Os bagulho que eu demoro, tipo Uma eternidade pra achar, velho Não, não tem aqui também Mano, onde que tem tanto canequi? Pelo amor de Deus, que eu preciso saber Se eu fizer, mano Se eu fizer um, literalmente Dois bagulho Dois Só dois bagulhinhos Eu já consigo virar Virar pro Dragonista Olha, mano Aqui você vai conseguir correr de mim tão fácil, não, velho Só pra te avisar Cadê minha zender? Aqui Que você vai conseguir correr de mim tão fácil, não, velho Você pode até correr de mim em outros lugares Aqui você não vai correr fácil, não Tchau Tomou uma já Vai ter doído, eu tenho certeza É, cratão Eu tô largando a mão dos meus canequis Só pra te matar, tá? Só pra te avisar Que eu tô com uma raiva de você ultimamente, velho Que você toda vez que me vê Você sai correndo E ele pensa que pode correr ainda de mim, velho Caraca Foda que esse verme tá indo pra muito longe, mano Eu tinha achado uns canequizinhos lá O bom, talvez ele me mostre onde tem canequi, velho Cara, tacar enderpeel aqui é menos lucrativo do que não tacar Porque ele fica pulando, velho Oh, meu Deus Caiu Nossa Tem algo ali? Peraí, tem algo sim Eu vi alguma coisa aqui, hein Coisa de... Carne GG, peguei as carnes 35 carnes 35 carnes Tá bom pra caramba Eu acho que ele ia... Tô aqui Caraca, o Crazy já juntou tudo já que eu pedi pra ele? Sério? Mentira, mano Porque esse cara já tem tudo isso já, mano Mentira que ele já pegou tudo Nossa, pior que tem canequi aqui também, ó Caraca, tá cheio de canequi, mano E eu vi canequi lá no outro canto também Acho que não vou fazer a troca com ele não, hein Vou tentar pegar os bagulhos eu mesmo Não vou fazer a troca nenhuma não Vou cancelar a troca Porque eu tô achando canequi agora rodo, velho Já achei ali Achei ali também Espero que ninguém tenha pego A não ser que ele pegou os daqui Aí ele concluiu com os daqui, né Bem que eu vou precisar dele mesmo Porque eu preciso daquele... Daquele bagulho lá Daquela... Daquela cagune... Daquela cagune mais foda Mas calma aí, Crazy Já já encosto aí já Prioridades aqui primeiro Tem que fazer essa merda aqui no nível 3, pelo menos 12 Tá bom Tenho muito que fazer essa porcaria aqui no nível 3 Olha ele ali Você não vai querer me dropar essa bosta aí, né Espero eu Pra fora Pra pra fora Ah... É a 3 Beleza Aqui não tem o suficiente Aqui não tem o suficiente Mas aqui não tem o suficiente Consigo bustar o... Ok Tá em um lugar que eu deixei Falta quanto? Sei lá, falta quanto? Não sei Não tenho a melhor noção do quanto falta Eu nunca presto atenção nas outras coisas Eu tô prestando atenção mais em... Em grafitar aqui Talvez eu mesmo consiga craftar isso Ó, eu mesmo consigo craftar ela 4 Eu já deixei uma 4 Já deixei uma... E já tem... Tem uma 4 E agora eu posso fazer depois uma 3 Bom, mas ele me dando o bagulho suficiente Eu consigo fazer a 3 também Porque ele vai me dar os recursos que faltam pra fazer a... Pra fazer a 3, tá ligado? Pra fazer a 3 não Pra fazer a 4 Eu uso os recursos que faltam pra fazer a 3 Esses mobs só biscada que é uma belezinha também Caraca Os bichos desaparecem Ó, lá fora deve ter mais ainda Cara, tá... Agora eu entendi porque ele conseguiu Eu pedi um bagulho muito bobo então de troca, mano Pra ser muito sincero Porque eu pensei que tava mais difícil de conseguir Pra ser, tipo, bem, bem sincerozão mesmo Porque, mano, foi muito difícil de achar Mas agora eu tô vendo e aí Tá, tipo, muito fácil, véi Poxa, lotado de canequi por aqui, mano Limpou já, será? Bom, deve ter limpado, né? Limpou com certeza Porque senão eu já tinha evaporado outro ali Tá muito fácil de conseguir bagulho de canequi, mano Eu vou lá já aproveitar Já vou converter esse aqui Tá muito fácil de conseguir os pedaços Vai mais dois Agora falta só mais um Agora é o último que falta, pô Se eu conseguir... Eu acho que, tipo, matando... Ele caiu? Ele tá aqui embaixo, ó Tem... Mano, aqui embaixo deve estar lotado também, escondido Caraca, mano Eu pedi um bagulho muito idiota pra fazer troca, véi E eu pensando que era algo muito foda É algo bem bosta, mano Pra se fazer troca Porque tem muito canequi, mano Tem muito canequi, pô Não é bobeira o tanto de canequi que tem, não Tem muito mesmo, moleque Caraca, o tanto de canequi que tem aqui Bom, falta só uma carne acumulada Eu acho que dá pra grafitar já Será que tem mais algum canequi por aqui? Limpou tudo, vamos ver Será que aqui embaixo tem algum escondidinho? Não, aqui é energia aqui dentro Nada Eu acho que a gente já consegue fazer já a última que falta, viu? Nossa, por um Mentira Por um e por três Literalmente Por um e por três Tá ligado? Caraca Por uma carnezinha e três daquelas outras ali Eu não consegui fazer Tá, eu tenho que achar um canequi só Literalmente, eu vou achar um canequi perdido por aqui Avulso, tacado Sei lá, qualquer canto canequi tiver Ah! GG Consegui Eu fiz já Se eu peguei Eu também, relaxo Também consegui Bom, talvez eu sigo no modo futuro que ele for me dar Mas agora eu não preciso mais não Carne 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 Cagone três E agora é a hora de fazer a brincadeira Aqui Vou jogar uns bagulho aqui Para eu conseguir craftar Aqui 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 Vai precisar disso aqui também Isso aqui GG Peguei tudo já para fazer o craft Eu acho Apertar Modo protagonista GG Deixa eu ver Tá, ele equipa ali E aí eu combo ele com isso aqui Pronto Caraca! Bom, o modo protagonista é só um pouquinho mais forte que a Cagone quatro, viu? Não é muito mais forte não Mas bom, combinar os dois juntos é uma beleza Que já tem mais nível de força Os dois juntos é bem mais poderoso E bom, o modo protagonista Você usa basicamente ele para você craftar o outro modo Então, bom Olha lá, voltou aí E aí, amigão, beleza? Tempo que você demorou Eita, bom GG Agora eu só tenho que fazer o outro modo O modo protagonista full Que é o próximo modo que eu tenho que fazer Hoje eu virei protagonista Amanhã, quem sabe Amanhã pode ser o protagonista máximo Amanhã eu posso ser tipo um full protagonista Aqui, ó Ele é o outro instinto superior completo Vai me faltar um instinto Ele é um barion Barion não sei como fazer Demônio de magia Aí vai ser meio merda Porque eu já gastei ali o bagulho, né? Nossa, mas que burro, mano Eu fiz o Blue Royale, velho Quem faz isso? Bom, mas na dúvida eu tenho o Death Note Se eu precisar de caçar alguém Eu uso o Death Note Ah, é verdade Vou guardar essa Cagulha aqui Mas na dúvida Se eu precisar de caçar alguém Eu já uso o Death Note, ó Vou guardar aqui os bagulhos aqui Que eu não vou usar mais É, eu não vou usar mais nada Do que ele me deu Falar a verdade Forte pra um caramba, moleque Ah, sobrou duas Cagulha da Matru Deixa eu arrancar elas daqui Que eu não vou usar Vou tentar formar Chakras Ficar um pouquinho mais forte Porque, bom Protagonista Nós já somos Agora só falta ligar esse instinto superior Aí pra virar o protagonista Mais forte de todos